Olá meninas, tudo bem com vocês? No manual Beli Simples de hoje, eu vou mostrar como fazer essas belas unhas de francesinhas pretas decoradas. Confira agora o tutorial passo a passo. Bom, para começar eu vou utilizar esmalte renda, preto, branco, vermelho, verde, base de unha para finalizar, acetona e algodão para limpar a unha, um palitinho, um pincel de pontinha fina e um paninho para tirar o excesso do esmalte do pincel e do palito. Bom, agora eu vou pegar o esmalte renda e vou passar duas camadas em todas as unhas. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Assim Agora eu vou pegar o esmalte preto e vou fazer uma francesinha em todas as minhas unhas. E aí 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 Agora eu vou pegar um pedacinho de caixinha Vou pegar o esmalte branco e vou colocar uma gotinha aqui Agora com o auxílio do palito Eu vou molhar a pontinha dele aqui E vou fazer várias bolinhas em cima dessa minha francesinha Bom meninas, as bolinhas vão ficar assim Agora eu vou pegar o esmalte vermelho Vou colocar uma gotinha aqui E novamente com o auxílio do palito Eu vou molhar a pontinha dele aqui E vou fazer uma bolinha aqui no cantinho da minha unha Assim Agora com o auxílio do pincel da pontinha fina Eu vou molhar ele aqui no esmalte branco E vou fazer as pédalas da minha flor E vou fazer as pédalas da minha flor E vou fazer as pédalas da minha flor Assim Agora eu vou pegar o esmalte verde Vou colocar uma gotinha aqui E agora eu vou fazer uma folhinha aqui E outra aqui Assim Agora a mesma coisa que eu fiz nessa unha Eu vou fazer na unha do meio E na unha do minguinho E na unha do meio E na unha do meio Assim Bom, agora eu vou pegar o esmalte base E vou passar uma camada em todas as unhas Bom, agora eu vou limpar as laterais da unha Bom, meninas, é isso aí E essas são as minhas unhas de francesinhas pretas decoradas Uma unha super bonita, fácil e simples de fazer Espero que você tenha gostado Se você gostou, não esquece de dar um curtir Se inscrever no canal Muito obrigada por ter assistido ao vídeo Um super beijo e até o próximo Um super beijo e até o próximo Um super beijo e até o próximo